Olá Alex LeCas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou gravar um vídeo de quanto eu ganho em uma hora. Eu me peguei pensando tipo, se eu trabalhar por uma hora seguida sem fazer, o que eu faço? Sabe que, igual aquele vídeo que eu fiz, né? Eu acho que vocês devem ter visto, que é como ganhar dinheiro no Blackbird sabe? Tipo, um e tal. Então basicamente, eu fico trabalhando 10 minutos, volto pra casa faço as coisas e volto 10 minutos por lá. Eu acho que assim, fica menos cansativo, porque você não fica com tédio de ficar lá com aquela motinha que faz barulho chato e tipo, irrita muito, mesmo Então, eu decidi ver o que acontece se trabalhar por uma hora nesse tédio Óbvio, eu fiquei escutando música, fiquei conversando com a minha amiga um pouco mas, entre aspas eu entre aspas foi um tédio, mas valeu a pena, porque eu ganhei bastante dinheiro até Eu pretendo inverter depois tipo, fazer em quanto tempo eu ganho 100k tipo, seguido, sabe? Então, né, gente foi bastante dinheiro, mas não foi 100k, infelizmente mas foi em uma hora eu trabalhei por uma hora seguida eu trabalhei por uma hora seguida e eu ganhei uma quantidade de dinheiro e vocês vão ver agora Eu fiquei ouvindo música bem plena, porque senão ia ficando um tédio profundo e aquilo ia ficar não posso, né? Então, é, gente e gente, fiquem de olhos na comunidade porque eu vou postar, tipo enquetes pra vocês poderem votar nos próximos vídeos avisando é, avisos tipo, né? pode ser até spoiler porque eu sou spoilera existe essa palavra? nossa, ok é isso, gente eu agora vocês fiquem com o vídeo acelerado bem com o paleno um beijo e tchau oi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.